Vazou um vídeo hoje que vai dar o que falar. Nele, nesse vídeo vazado, José Luiz da Atena, sim, da Atena, o jornalista famoso no país inteiro, tá numa mesa com algumas latinhas de cerveja, uma garrafa de vinho vazia, uma garrafa de refrigerante, trocando uma ideia com Guilherme Boulos, sim, o Boulos, o pessoal. E ali, num papo talvez um tanto quanto ébrio, da Atena fala algumas coisas muito interessantes. Fala do medo que o Partido dos Trabalhadores, sim, o PT, tem do crescimento da figura política, da figura pública de Boulos, e veja só o que ele sugere. Uma chapa, uma aliança para a Prefeitura de São Paulo, para a eleição do ano que vem, com Guilherme Boulos, do pessoal encabeçando, e ele, da Atena, que hoje está afiliado ao PDT, de vice. Uma chapa Boulos e da Atena, olha, com o Rical que o Boulos tem da eleição para prefeito do ano passado, perdão, eleição passada, vem forte para disputar São Paulo, viu? E agora, tem umas coisas que a gente tem que observar na política, que ela é feita em camadas. E as camadas é igual uma cebola, assim, você tem que ir tirando para compreender cada movimento. O que acontece é que, sim, o PT tem, sim, medo do pessoal. Claro que tem. Por quê? Porque o PT sabe como é a história da hegemonia na esquerda brasileira. O PT conseguiu superar a hegemonia do trabalhismo, com o Leonel Brizola sendo o grande líder, a partir do final da década de 1980, mais precisamente na eleição de 1989. Você sabe o que Brizola falava nos anos 90 sobre o PT? Os votos que foram para o PT em 1989, quando o Brizola apoia o Lula no segundo turno contra o Collor, uma decisão historicamente correta. Mas esses votos que foram para o PT jamais retornaram ao PDT, ao trabalhismo. A Leonel Brizola, que, a partir de 1989, se apequena enquanto figura política, enquanto... Política, não. Perdão. Enquanto figura eleitoral, porque política ele é um gigante, mas eleitoralmente ele ficou menor, contendo sucessivas derrotas, e ele dizia o seguinte, os votos que foram para o PT nunca mais voltaram. Porque é o seguinte, o trabalhismo é quem detinha a hegemonia no campo de esquerda do Brasil. O comunismo nunca foi, evidentemente, efetivamente, na verdade, uma grande força eleitoral no Brasil. Conseguia eleger deputados e tal, tudo, mas a esquerda brasileira tinha a sua... Ela era dominada de forma hegemônica pelo trabalhismo. A eleição de 1989 é um ponto de inflexão nisso. Por quê? Porque o PT era um partido muito recente. O PT surge ali no final dos anos 70 e início dos anos 80, naquela... Juntando grupos que voltam do exílio, do combate à ditadura no Brasil, de uma academia de intelectuais de esquerda, aliados ao movimento metalúrgico, movimento sindical. O metalúrgico, por quê? Por causa do Lula, né? Mas o sindicalismo em geral, de professores, de bancários, de petroleiros, como é o caso do Jacques Wagner, junto de uma ala progressista da Igreja Católica. Essa é a fundação do PT que vai numa crescente e desbanca o trabalhismo no final dos anos 80 e 1989 e estabelece a sua nova hegemonia na esquerda. O PT, sim, tem medo do PSOL ter uma trajetória semelhante à do PT e, com uma figura inegavelmente popular, como Boulos é, consiga dessa banda. O que o PT fez com o PDT, existe o receio de que o PSOL faça com o PT. E é por isso que essa fala do Datena é tão importante e vá lá. Ela é tão... Ela diz tanto. Por quê? O que o Datena pensa e de forma, talvez, ébria, disse naquela mesa pode ser o verdadeiro receio. Não do Lula. O Lula já tem a sua trajetória consolidada, mas do Partido dos Trabalhadores. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira. Começou o mês de abril, meu filho, sim! Dia 3 de abril de 2023. Eu começo na humildade do sapatinho, convidando você que ainda não fez, você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que caiu por aqui de paraquedas, me deu prazer, a honra de sua nobre companhia. Inscreva-se aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui. Já deixa o like esperto, o like maroto, o like fortalece. Já deixa o like agora também, que isso é muito importante para o algoritmo, meu filho. E se você quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal, o jeito mais fiel, o jeito mais preciso é por meio do Clube de Membros, sim, a partir de três reais. Eu vou repetir que é muito barato mesmo, talvez você não tenha entendido. Três reais. Você me ajuda mesmo a manter o trampo por aqui. Faça como fez a Thaís e Machado Melo e o Maico Nunes, novos aqui do Clube de Membros. Muito obrigado pela presença, pela companhia de vocês dois, mas os outros todos, os outros tantos que são do Clube de Membros. Muito obrigado mesmo. E você ganha lives exclusivas. Esse domingo aqui vai rolar live. Ainda não sei a hora, provavelmente vai ser na hora do almoço ali, tipo meio-dia. Vamos fazer uma live aqui para trocar uma ideia esperta, beleza? Domingão de Páscoa, vamos trocar uma ideia aqui só com o Clube de Membros, só com a rapaziada. Maravilha? Então, Clube de Membros na fita e preciso sempre agradecer as empresas que garantem, sim, empresas que garantem a existência do jornalismo independente no Brasil. Você tem que prestigiar essas empresas, cara. Se você precisa de um serviço que essas empresas que prestigiam o jornalismo independente, elas fazem, um serviço que elas fazem, você tem que prestigiá-las, como, por exemplo, H3 Eventos e Tecnologias. Para quem não está ligado, é uma empresa goiana que tem a melhor solução tecnológica para o seu evento. Do que eu estou falando? Deixa eu me explicar aqui, para ser mais preciso com você. Você vai precisar alocar um equipamento de audiovisual, uma projeção, uma sonorização, uma iluminação mais massa para um evento, uma informática e muito mais, a H3 te ajuda. Então, você tem um evento ali organizando, está no seu trabalho, um evento familiar, de pequeno, médio ou grande porte, não interessa, a H3 tem equipamento para te atender. Você vai precisar de alugar um telão de LED, vai precisar de uma projeção, vai precisar de um equipamento de som, uma luz bacana, vai precisar de uma informática e uma internet bala para fazer uma live. A H3 pode lhe ajudar com os melhores produtos, nos melhores preços. ela tem realmente muita qualidade a um preço muito baixo. Está duvidando? Peça um orçamento e confira. A H3, eventos e tecnologias tem a melhor solução tecnológica para você no melhor preço do mercado. Muito obrigado pelo apoio, H3, pelo patrocínio, sempre gentil. Muito obrigado pela nova companhia de você que já deixou o like, evidentemente. Bora entrar. Bom, bora fazer um react do vídeo, é importante a gente ver as falas do Datena para a gente refletir juntos esse vídeo. Primeiro, eu preciso deixar bem claro que eu acho uma sacanagem de quem vazou esse vídeo, certo? Claramente, alguém que estava ali na mesa, esqueça o encontro e a matéria da Folha de São Paulo está aqui colada no link, uma nota da coluna Painel editada pelo Fábio Zanini. Datena pede a Boulos que peite Lula e se sugere chapa com ambos. Como é que foi essa circunstância? Eles estavam com alguns corintianos na casa do Boulos, o ex-jogador Neto, inclusive estava também nesse encontro e, trocando ideia e tal, em dado momento o Datena começa a falar de política. Essa é a informação que trouxe a coluna Painel da Folha de São Paulo. Ele começa a falar de política e tal, até o momento nem o Boulos e o Datena se posicionaram sobre esse vídeo, mas ele fala coisas bastante reveladoras. Vamos assistir o vídeo agora aqui para a gente ir comentando junto. Deixa eu colocar o volume aqui. Beleza. bora assistir o vídeo. E é muito mais legítimo ganhar a eleição com o pessoal que o pessoal está surgindo. O cara começou a filmar meio de canto. Hoje está surgindo. Um força importante. Tem um cara que se ele é capaz de ser o substituto Lula. e o PT não aceita isso. Ele vai querer fazer o Haddad. Entendeu? Vai querer fazer o Haddad no governo. e não quer que você seja eleito que você se fuder na eleição. Está vendo? O bolo não tem que acontecer. Vamos fazer o Haddad. Se você peitar o PT... Você vê várias latinhas, uma garrafa de vinho vazia... Nós saímos candidatos e você fala para o Lula. Eu quero o Haddad no vice e sinto muito. Nós podemos sair que o nosso acordo diz que é como nuvem. Cada hora está no lugar. A política mudou. A nuvem mudou. Se você quiser ser meu olhado, pô, eu amo você. O Haddad não amou você. Mas nós achamos, por exemplo, que pode ser eleger em São Paulo. É uma chapa forte. Você vai ter a medida ideal que eles não vão topar. Eles vão querer lançar um candidato próprio. E vão tomar um nabo violento. Um detalhe. Um detalhe. Você quase ganhou a última eleição e tem por mínimos detalhes. Se o Lula não afagar na política econômica, ele vai te empurrar para baixo. Se você sair candidato pelo pessoal sem o PT, não tem ciência. Não sei. Não sei. Aí já não sei. Pode ver que o Bônus não concorda. Ele só ouve. Compeitar o Lula... Não é o PT. Compeitar o Lula. Esse é o tema. Aí você gocei, ah, pô, legal, tal, tal. É... Aí eu estou vendo o Fidel ali. Se o Fidel estivesse pensando que não enfrentar dificuldade, ele não descer a serra, se ramalestra, grama e o cacete com o maluco do Che Guevara para peitar esses caras todos. E o Fulgêncio Batista com o telefone ouro e com o cacete, isso aí o cara tem ruim. Agora o Lula, o Lula, não sei se aguenta o mandato e é o seguinte, Ele percebeu que está sendo filmado. Você viu que ele olhou para a câmera? Não é o PT que ele gosta de você. O PT não vai do Lula também. O PT também não vai do Lula. O PT tem feudos. Verdade. O Sol tem mais vontade de ajudar o Brasil do que o PT. O PT é um partido corrupto. Na hora que ele começa a falar mal do PT, o PT é um partido corrupto, o vídeo é cortado. Bom, o Datena, claro, eu acho uma sacanagem esse vídeo virar público. Vamos falar assim, coisas que são conversadas privadas devem permanecer privadas. Mas a partida se tornou pública e vira assunto jornalístico e é por isso que a gente está aqui debatendo. Compreendo a diferença das coisas. Se eu estivesse nessa reunião, eu estaria puto com a pessoa que fez isso. Agora, eu não posso me furtar o fato jornalístico de que duas personalidades da política brasileira, Datena e Boulos, estão negociando ou Datena se oferecendo, seria o termo correto, para serviço do Boulos numa articulação para desbancar a hegemonia da esquerda brasileira. Desbancar a hegemonia do PT dentro da esquerda brasileira. Isso é muito pauta, isso é muito assunto jornalístico. Vamos voltar dentro daquela questão dos feudos que o Datena colocou. O PT, hoje, a gente sabe que o Lula, ele é muito maior que o Partido dos Trabalhadores, a capacidade icônica do Lula perante a sua trajetória, perante todas as improbabilidades de carreira, de vida que o Lula venceu, até mesmo essa última, depois de preso, retornar à presidência da República pelo voto, gente, são façanhas que são que é para poucos. E é um ciclo que se fecha pela própria questão da idade, o Lula já está beirando os 80, rapaziada. Então assim, o PT começa a se a pensar num partido pós-Lula. Claro, começa a pensar nisso. É evidente que sim. E claro, como todo partido, e é legítimo no jogo democrático, ele quer ter hegemonia no seu campo ideológico. E o pessoal tem todo o direito de querer sobrepor no voto, ganhar, e se sobrepor e dominar, e ter essa hegemonia no campo de esquerda é do jogo. O PT, ele, enquanto partido paulista, do ABC, eu tenho a impressão que isso é uma coisa de um passado. Sim, o Haddad é quem está sendo preparado mesmo para substituir, para ser a nova liderança do PT. Não é por menos que quando o Lula estava preso, ele foi candidato à presidência da República. E é claro que o Lula enxerga o potencial que o Datena também reconhece no Boulos, enquanto figura que tem uma formação uspiana, sempre é bom lembrar que o Boulos é um filho de médico, ou seja, vem da classe média paulistana, cursa usp e opta para entrar no movimento social e vai lá comer a marmitinha de bachelona do MTST. Muda para a periferia de São Paulo e hoje é onde ele mora. Então sim, ele tem um lastro, uma legitimidade que o coloca numa situação privilegiada de conhecer uma vida de elite em São Paulo, conhecer o mundo acadêmico e também conhecer o lado do pau brasileiro por meio do movimento dos trabalhadores sem teto. Nessa construção, naquele momento em que o Lula vai preso, lá, lembra, lá na frente do sindicato que ele estava lá, ele vai lá, junta a militância e tal, no momento que ele se entrega para a PF, naquele discurso ele pega a mão do Boulos e da Manuela D'Ávila e levanta. Ali eu percebi, cara, ele está falando que esses são os herdeiros do legado, ele não pega ninguém do PT. Naquele momento o Boulos do PSOL, Manuela D'Ávila do PCdoB. Ele os coloca, os dois, como herdeiros jovens do legado do Lulista. Ele não pega a mão da Haddad, não pega a mão da Glaze, que estavam no palco ali, estavam no palanque do lado dele. Por que ele faz isso? De outros partidos. Ele reconhece as peculiaridades, essas duas trajetórias muito impressionantes, o do Boulos e da Manuela D'Ávila. E sim, o Boulos tem potencial para ser, vai lá, uma figura de esquerda que galvaneie as atenções, galvanize as atenções, como o Lula fez. O próprio Lula percebeu esse potencial no Boulos. Então, o que o Datena fala aqui, não é nada que o PT não saiba, não é nada que o PT não pense. Agora, o Datena a gente sabe da complexidade da figura também, é aquele que eu chamo de político tribalistas. Eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. Então, assim, ele joga, hoje ele está no PDT porque ele percebeu um deslocar das placas tectônicas da política caminhando mais para a esquerda. Mas já falei, eu estou com o bolsonarismo, ele é de todo mundo, o Datena é tribalistas, eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também. No momento, ele arrasta a asa para o lado do Boulos. O que você vê? O Boulos sempre muito discreto, concorda, ouve muito e gesticula pouco. O Datena que estava com a língua mais solta ali pelas razões que ele tinha. E eu não estou fazendo nenhum julgamento moral aqui não, viu? Agora, seria sim uma chapa forte para disputar São Paulo. Discordo do Datena quando ele fala que o fracasso do governo Lula não respingaria sob bolos, respingaria mesmo se o PT não estivesse junto. Por quê? Porque a esquerda toda abraçou o projeto do Lula. Então, claro que um fracasso do governo Lula seria um problema para toda a esquerda. Claro, para o PT maior, mas seria um problema para toda a esquerda, então nesse ponto eu discordo da leitura do Datena, mas achei ele bastante preciso nas informações que trouxe. E eu queria saber a sua opinião. O que você achou do vazamento desse vídeo? O que você achou dessa fala do Datena? Me conte aí embaixo, qual a sua opinião? Por favor, comentário aqui embaixo. Chegou até aqui, like, joinha. Like esperto, like maroto, like que fortalece o like e faz o vídeo chegar mais longe. Deixa agora o seu joinha, meu filho. TV Live sexta-feira, se você não assistiu, está aí no canal para você assistir. Hoje à noite, ou mais tarde da manhã, vamos começar a cair os cortes aqui no canal. Vou fazer os cortes certinho para você que não tem tempo de assistir a live inteira, pegue os cortes. Chegou aqui, já pediu um like, quer garantir, quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Já falei lá atrás do Clube de Membros, inclusive já agradeci, claro, a Thaís Machado Melo e também ao Maicon Nunes por terem entrado no Clube de Membros. Faça você como os dois, entre no Clube de Membros. Tem essa gorjetinha aqui embaixo, o Valeu, Pei, valeu, gorjetinha na veia e tem o Pix, o Pix é pablocoça.gmail.com Pix, 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 mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado e youtuber do Brasil. Maravilha? Rapaziada, uma ótima segunda, um excelente mês de abril, uma excepcional semana e termino com o Clássico, é nóis!